Música Música E aí chega a filha primileta de Santiago de Colca, Maria Reina e seu marco musical, os filhos de Atacocha, a la plaza principal de Santiago de Colca Música 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 Cainha tala fechka Cainha já faz, cura cainha Mas não é só lá fechka Pagina já faz, cainha já faz Poyoy, paioy, fechka Ai, vai, piscina taca Pulginha, cainha tala fechka Ai, vai, piscina taca Pulginha, pai já tala fechka Pagina já faz, cura cainha Pagina já faz, cainha tala fechka Pagina já faz, cainha tala fechka Pulo, 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 piscina Con mucho cariño saludamos En el país del norte, Canadá A los hermanos Ricardo, Héctor Con pareja, con mucho cariño Pagina já faz, cainha tala fechka Legenda Adriana Zanotto